Hoje o prato aqui é um prato diferentão, que quem conhece e faz, ama. Quem nunca comeu, fica assim com um pouquinho de preconceito. Mas eu garanto pra você que é delicioso. E quando a gente mata um animal, como o boi, você tem que aproveitar absolutamente tudo, senão não seria nem justo. Você tem que aproveitar da língua ao rabo. Então o nosso prato de hoje é língua bovina. Eu tenho duas línguas aqui, já limpas, porque o açougueiro mandou pra mim já limpa. Hoje em dia sim, eles mandam pra você limpa. Antigamente a gente tinha que limpar, era muito fácil. Você ferve, tira aquela casca, ela sai todinha. Mas com essa facilidade de hoje, o açougueiro mandando limpa, você pede pro teu açougueiro, ele manda limpa. Olha gente, isso aqui é um músculo. Língua nada, mas é que é um músculo. E um músculo é uma carne extremamente saborosa. Eu vou dar primeiro uma fervida nela e vou jogar a primeira água fora pra dar uma limpada nela. E depois a gente vai levá-la à panela com os temperos. Gente, ferveu. Então a primeira água a gente vai descartar. Lavar a panela de pressão, que é pra tirar essas impurezas aqui. E começar então o processo de cozinhar a língua. Gente, é só de fervir, ela já fica com outra aparência, tá vendo? Já lavei a minha panela. Na mesma panela então, eu coloquei um pouquinho de óleo. Eu vou começar já agora, olha, cebola bem picadinha. Alho, cenoura. Tudo pra dar ainda mais gosto e engrossar ainda mais o nosso caldo. Tomate bem picadinho, porque a gente vai fazer um molho bem gostoso com o caldo que vai ficar do cozimento da nossa língua. Vou colocar um louro, um talinho de salsão, um talinho de coentro. Agora eu já posso colocar a minha língua. Eu tenho aqui um caldo de carne que eu acabei de fazer com o suan. Se você quiser saber como eu fiz, vai lá no meu Instagram. Ou se você estiver assistindo pelo YouTube, me fala aí, quero aprender a fazer caldo de carne com o suan. Se você estiver fazendo a língua aí em casa e não tiver tempo, ou não quiser fazer o caldo de carne, você pode fazer com água. Mas óbvio que com o caldo de carne vai ficar muito mais gostoso. Gente, eu vou deixar as minhas línguas 30 minutos na pressão. Começou a pegar pressão? 30 minutos. Se você fizer uma língua maior, você pode deixar 40 minutos. Mas como eu tenho duas menores, eu vou fazer só 30 minutos e aí vou ver como é que ela tá, porque eu quero ver se eu corto os pedaços bem bonitos, eu não quero que ela despedace. Então agora enquanto a nossa língua cozinha lá na pressão, eu quero lembrar você de me seguir lá no meu canal do YouTube. Ou se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, deixa um recado aqui, conta pra mim se você gosta de língua, se você já comeu língua, se você quer aprender a fazer o caldo de carne, porque aí a gente fica sabendo o que você quer e a gente pode interagir. E siga também a gente lá no Instagram, arroba Malu Visita. Lá tenho receitas todos os dias, eu tenho feito rios com o meu dia a dia de receitas absolutamente todos os dias e sempre um prato sensacional. A pedidos, eu poderia acompanhar essa língua maravilhosa aí com o molho madeiro que eu tô fazendo, eu poderia acompanhá-la com purê de batata, com purê de mandioquinha, mas eu vou fazer um risoto a pedidos do meu cinegrafista, que também é meu marido, que é o aniversariante do dia e que adora risoto. Pra fazer o risoto então, olha, eu tô usando uma frigideira que é pra poder mostrar bem pra vocês, manteiga e azeite pra começar e vamos refogar uma cebola. O risoto sempre começa assim, viu gente, refogando uma cebola na manteiga com um pouquinho de azeite. O azeite a gente coloca que é pra não queimar a manteiga, manteiga sem sal, porque manteiga com sal queima muito mais depressa. A hora que a cebola estiver bem suadinha, a gente entra com este arroz aqui, eu tô usando o arroz arbóreo, existem outros, mas tem que ser um arroz próprio pra risoto. Aí a gente coloca aqui e vamos envolver o arroz nessa gordura da cebola aqui, bem envolvido. A hora que o arroz estiver bem envolvido na gordura, assim, na manteiga, na cebola, a gente entra com um pouco de vinho branco. Tem que deixar o vinho evaporar. O segredo do risoto tá aqui, né, ele tem que soltar o amido do arroz. Por isso até que a gente usa esse arroz aqui, que tem bastante amido. Agora eu vou começar a colocar o meu caldo de carne, que é o mesmo caldo de carne que eu fiz ali com o suan, que eu fiz para a língua. Vou colocando um pouco por vez, envolvendo e mexendo. A hora que evaporar, eu coloco mais um pouco. Olha, agora o nosso arroz, ele ainda tá um pouquinho durinho, mas a gente quer ele bem ardente. Então o que a gente faz agora? A gente desliga pra finalizar depois que a gente acabar de fazer a língua. 40 minutos depois, deixei um pouquinho mais, viu? Falei que ia deixar 30 e deixei 40 minutos, que eu achei que com 30 eu abri, achei ela um pouquinho dura ainda. Agora ela está perfeita. E esse molho aqui, gente, olha só. Agora nós vamos coar e fazer um molho madeira, com vinho madeira e champignon, pra acompanhar então a nossa língua. Pra fazer o nosso molho madeira, nós vamos usar manteiga sem sal. Vamos colocar na panela e deixar derreter. Na mesma proporção, a gente coloca farinha branca. E isso aqui em cozinha se chama roux. Agora a gente vai começar a colocar o caldo. Nessa hora nós vamos colocar o nosso vinho. Eu estou usando o vinho madeira, mas você pode usar um outro vinho tinto qualquer que você tenha aí, que seja mais barato. Faz também o mesmo efeito, tá? Agora o molho madeira chama madeira por causa do vinho madeira. Agora, gente, nós vamos reduzir. Reduzir significa que nós vamos deixar ele aqui em fogo lento, até que ele fique mais espesso ou atinja a espessura que a gente quer. Aí a gente coloca o champignon. Enquanto isso, vamos cortar a nossa língua? Enquanto o molho está reduzindo, a gente vai colocar um pouco de sal, que a gente deixa para colocar no final, porque o sabor da carne é muito forte. Às vezes você nem precisa muito de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E aí a gente experimenta e vê se está bom. Gente, hoje eu vou usar esse produto aqui da Tijão. Todos os produtos da Tijão são maravilhosos, uma qualidade excelente. Nós já provamos o champignon da Tijão, o champignon inteiro. Agora hoje nós vamos provar esse aqui, que já vem fatiado. Nós vamos colocá-lo no nosso molho madeira. Agora nós vamos finalizar o nosso risoto com manteiga e queijo provolone saboroso. Você pode usar outro queijo. A gente sempre usa aqui em casa o provolone saboroso, que é o queijo que a gente gosta. A manteiga no final e o queijo é o que deixa o arroz cremoso. Tá pronto o nosso risoto, bem básico, mas ao mesmo tempo extremamente saboroso. Feito com caldo de carne caseiro para acompanhar a nossa língua. Vamos montar o prato então? Gente, tá pronta aqui então a nossa língua com molho madeira servido com um risoto simples. Nós vamos experimentar para você ver como ela ficou macia. Façam aí em casa. E se você quiser rever essa receita, você vai lá no nosso canal do YouTube, arroba Malu Visita. Temos lá um canal com várias outras receitas. Deixe lá um comentário para a gente. Fale de onde você é. Eu adoro quando o pessoal de Presidente Prudente me chama lá, Arasatuba. Amamos, ficamos super felizes que vocês estão aí assistindo e seguindo o nosso canal. Também temos um Instagram, arroba Malu Visita. E lá no Instagram, quase que diariamente, fazemos uma receita em um rios, mostrando aí o nosso dia a dia da nossa cozinha. E também o dia a dia das nossas entrevistas aqui no programa. E eu aguardo você lá, hein? Arroba Malu Visita. E no meu canal do YouTube também se inscreva, comente. E no meu canal do YouTube também se inscreva, comente. E no meu canal do YouTube também se inscreva, comente. E no meu canal do YouTube também se inscreva, comente. E no meu canal do YouTube também se inscreva, comente. Tchau.